O treinamento, tá bom o treinamento? Ah, tá bom. É importante pra você? Pra eu é. A pessoa solta mais o celular, que agora, depois dessa realidade, hoje em dia agora só quer negócio de celular, é bom a pessoa treinar de vez em quando. Vem pro treino é bom. Solta mais o celular? É, solta. A realidade é que solta o celular mais. Você liga mais no esporte, na saúde, né? É. E aí, meu povo? Sábado, 27 de abril, nós estamos aqui no Sossate do meu amigo Araújo, Santo Antônio e Salto da Onça. Vamos acompanhar o trabalho da TV Tropical, que é afiliada da Record, aqui do Rio Grande do Norte. Eles vieram valorizar, documentar, registrar o trabalho excelente do Neninha, que tem um projeto social chamado Salto da Onça, aqui em Santo Antônio. Neninha vem descobrindo muitos talentos, jogadores que estão hoje em time jogando de forma profissional, né? Inclusive a Gisele, que está na seleção sub-20, seleção brasileira. Enfim, vamos conversar com Neninha, conversar com a imprensa, e mostrar um pouco desse cenário, que precisa ser valorizado pela cidade de Santo Antônio, pela gestão de Santo Antônio, ok? Muito obrigado pela audiência de vocês, a gente volta já. Oi, galera de Vazia. Valeu, Márcio. Ô, Túlio, gostei da camisa, parabéns. Você tem bom gosto, viu, Túlio? Valeu, ele é vascaína. Ah, rapaz. Vai caindo toda hora, você está de vascaína. Tudo bom, meu amigo? Boa tarde. Acompanhando lá? É, estou. Eu sou seu fã, viu? Acompanho todos os seus... Quando você está ouvindo no Instagram, nós estamos juntos. Você está online lá, eu já clico, já vou direto para a sua página. Para a gente assistir. É importante? Muito importante. Sua divulgação aí para a gente aí na pista, os animais, muitos animais soltos. Gente, esses donos dos animais, né? Para se responsabilizar, empreender. Se você quiser criar um animal, crie preso, amarrado, mas não deixe solto nas pistas, não, meu irmão. A gente viu o estrago que fez na vida de uma família, né, irmão? Foi um acidente do colega nosso lá de Vazia agora, Goianinha, Cauã. Muito novo, perdeu a vida, né? Certeza. Está acompanhando? Mas como eu só falo, eu já tenho que agradecer a vocês. Sou muito seu fã. Seu trabalho é excelente. Pessoal, vocês que estão dando... Fazendeiros, vocês que querem criar um animal, por favor, crie preso. Que é a vida do ser humano. Nós que trabalha... Que vivem na correria de moto, carro. Isso é uma responsabilidade muito grande que você tem que ter. Então, vocês procuram aprender os seus animais para não soltar, porque aí está o meu amigo que está lá, foi-se embora, novo. Morreu de acidente. Tem que dar animal solto na pista, né? E estrago na família, né? É. E o meu amigo Ed também. A gente só tem que agradecer a vaga. Obrigado, muito obrigado pelo carinho, viu? A gente na... Motorista também, lá na prefeitura de Vazia. É o seu nome, querido? É o Ed. Pode falar, o Ed. Marco Pontes, eu quero aproveitar esse momento aqui, que a gente está aqui no futebol, para dar... Parabenizar você pelo seu trabalho, que é muito importante aqui na nossa região, e eu quero parabenizar o seu trabalho e parabéns para você, viu? Muito obrigado. E que Deus abençoe vocês. Deus abençoe e proteja vocês nas estradas, né, meu irmão? Proteja todos nós. Um abraço, viu? Valeu, Vazia. Vazia está no meu coração? E aí? Como é que está aí o treinamento? Está bom o treinamento? Ah, está bom. É importante para você? Para eu, é. É um... A pessoa solta mais o celular, que agora, depois dessa realidade, hoje em dia, agora só quer negócio celular. É bom a pessoa treinar, de vez em quando. Vem para o treino é bom. Solta mais o celular? É, solta. A realidade é que solta o celular mais. Você liga mais no esporte, na saúde, né? É. Parabéns, viu? Como é o seu nome? Max. Max. Vocês estão soltando o celular também depois disso aí? Estou. Está soltando? Muito. Para estudar e para treinar? Estou. Que legal. Parabéns para vocês, tá? Está certo. A galera está treinando ali. Deixa eu tentar falar com os meninos daí. Diga. Nada. Estou com o nosso treinador, Nininha. Nininha, parabéns pelo seu trabalho. Embora não tenha reconhecimento aqui da nossa cidade, né? Da prefeitura em si, que não valoriza. Como deveria ser valorizado. Mas Deus tem valorizado o seu trabalho. E hoje a TV Tropical, afiliada da Record, vem fazer esse documentário mostrando as relíquias, né? Os talentos que através do seu projeto você tem descoberto aqui para o mundo inteiro. Oi, Marcos. Bom dia. Pois é, Marcos. Só tenho que agradecer, né? Deus tem feito coisas grandes no nosso trabalho, no nosso projeto. Mostra mais uma vez o trabalho sério que a gente faz aqui na nossa cidade. Estamos recebendo aí, que nem você falou, a TV Tropical. Falar um pouquinho do nosso trabalho. E infelizmente, Marcos, as dificuldades que nós temos, né? Que nem você falou aí, a falta de apoio, a falta de incentivo. Mas a gente vai batalhando, a gente vai lutando. A gente vai conseguindo, né, Marcos? É isso. O importante é a gente não parar, né? Não desanimar, que não é fácil. Às vezes a gente fica um pouco triste por conta de algumas situações. Mas, graças a Deus, Deus tem dado força e a gente tem, através disso, né? A gente vem se motivando para cada dia a mais a gente fazer o nosso trabalho. Então, parabéns. Vamos acompanhar a matéria completa na TV Tropical durante a semana. E que Deus te abençoe grandemente. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço, viu? Sempre está nos apoiando, sempre dando força, mostrando a realidade aqui. Não só na parte de projetos, mas na parte de... Em todas as áreas aqui no município, você tem feito um ano de trabalho. Mais uma vez, obrigado. Parabéns. Está aqui a nossa repórter, Lisiane, tudo bem? Peguei ela de surpresa. Olha, parabéns, viu? Vocês estão valorizando a nossa cultura, o nosso esporte. E o trabalho de vocês é um trabalho extraordinário. A gente que agradece, né, por ter a oportunidade de conhecer o projeto aqui de Nininha, né? Que a gente sabe o quanto o esporte é importante, né? Para ajudar a transformar, melhorar a vida das pessoas. E ele dá essa oportunidade aqui para os meninos, para as meninas. É muito bacana, a gente fica feliz de mostrar isso para todo o Rio Grande do Norte. Certo, e quando é que vai a matéria? Segunda-feira, a partir de seis e meia da manhã, no Balanço Geral Manhã, na programação da TV Tropical. Então, está aí, parabéns. Obrigado, Lisiane. Está aí, gente. O cenário é esse aí, ó. É uma disputa de pensão. Olha lá, olha lá. Na trave, cara. É uma disputa de pensão. É uma disputa. E aí vocês acompanhando aí o trabalho da Tropical e aí meu amigo você acompanha minha live também Claro, com certeza. Parabéns pelo trabalho, viu? Trabalho excelente aqui nessa região, viu? Obrigado, meu amigo. Eu acompanho você direto do seu trabalho, viu? Parabéns aí. Valeu, meu amigo. Bom trabalho aí. Obrigado, rapaz. Olha a sério. O trabalho do cinegrafista é bem importante, viu? E a gente está aprendendo. Bacana. Valeu, gente. Valeu, amigo. Bom trabalho, meu amigo. Edvaqueiro, eu encontrei um sócio a seu aqui, Edvaqueiro. O homem, tudo bom, querido? Você é o sócio de Edvaqueiro, né? Não, eu sou o mais bonito. Eu sou o mais bonito. O pior que parece, viu? Só queria até o sal da conta dele. Eita, o vaqueiro da sanfona aí, ó. Calma, amor. Como é que é? Tem vereador aí? Tem pré-candidato? Pré-candidato? Pré-candidato, meu nome é seu nome. É Clemilson, popular bibito. Representando o esporte. Representando o esporte, firme e forte. Tá registrado. Tá registrado, a candidatura. Valeu, meu irmão. Tem mais outro? Pré-candidato também? Pré-candidato, pré-candidato. Vazia? É, isso aí. Representando o quê? A área do esporte também, junto com o nosso amigo bibito aí, pra gente trabalhar pelo esporte aí, que Vazia tá merecendo. Tá bom, meu filho. Boa sorte. Ex-profissional do São Paulo do Futebol Clube. Gio Jato, profissional. Sério mesmo? É. Joguei na base, na base do São Paulo. Joguei na base do São Paulo. Tá aí. Tá aí. O artilheiro, o artilheiro do campeonato. Oi? Parabéns. Você é o artilheiro do campeonato. Não, 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 não. O artilheiro do Salvador, eu não beijo. Valeu, galera. Nosso amigo Dauda aí, ó. A área é muito boa, já conheci com ele. É o sósia do Dunga, ele. Já falei com ele. A área é sangue bom. É o que tem as lojas lá, né? É, o que quer sair, o que quer sair. Material de construção lá de Vazia. Aqui é um parceirão nosso aí. É o sósia do Dunga. Beleza, Marco. Você é 10, viu, Marco? O goleiro aqui, ó. O destaque do jogo aí. Foi ele? Deu um resumo do jogo aí. O goleiro fez quatro gols. Fala aí. Deu um resumo, um resumo aí. Você é o goleiro, hein? É, o goleiro, é. O goleiro, ó. Beijo aí. Valeu, galera. Tchau. Valeu, Marcos. Boa sorte, viu? Tchau. Vocês merecem. Valeu. Tchau. Eu estou com o Nair e Bill de Maretas. Quer dizer que estão acompanhando direto lá o trabalho? Sim. Muito obrigado, viu? E as estradas? Horrível. Péssimas, né? Horrível não, péssimas, né, irmão? Quase não, só Deus, né? Só Jesus. Mas muito obrigado, viu, pela audiência de vocês, tá? Nada, valeu. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe vocês de forma especial. Até agora eu estava assistindo a rotatória. Estava assistindo? Estava. A live? Era. Então está aí. Vamos avançar, viu? Deus abençoe. Um abraço para Maretas. Tchau. Tchau. Valeu, meu irmão. Já. Então está aí, né? É importante valorizar o esporte. É importante valorizar a cultura. É importante valorizar a igreja. São ferramentas importantes, fundamentais, que tiram o jovem do caminho da escuridão. Obrigado pela sua audiência. Até mais. Com 20 anos de história, a dona Mariquinha é uma das principais empresas de alimento do estado. Atuando no empacotamento de feijão, farinha e milho, desde 2004, a dona Mariquinha faz parte da família Potiguar. Somos referência em qualidade graças ao nosso cuidado com toda a trajetória de produção dos alimentos que oferecemos. Fale conosco no 3301-1786, matriz ou no 3234-4572, nossa filial na SEASA.